Fala, galera, linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, muito, muito legal! Já estamos em abril, o melhor mês do ano, dia 15 tem meu aniversário, não esqueçam! E também mês da Páscoa! Esse dia tão lindo, tão maravilhoso e tão lotado de chocolate! E é por isso que eu estou aqui hoje, pra provar os melhores ovos de Páscoa de 2021! E eu acho que eu dei uma exagerada na quantidade de ovos, olha isso, gente! Tem muito ovo, tem muitos brinquedos, várias surpresas dentro! Então bora, bora, bora começar, que eu tô ansiosa! Então, galera, bora começar a provar esses ovos! Eu tenho aqui vários da Cacau Show, que eu tô doida pra provar! Esse é de mil folhas sabor doce de leite, tem um de sete chocolates, tem esse que é lacrême, Mais um lacrême aqui, até me perdi na quantidade de ovos! Tem outro lacrême, tem muito chocolate! Tem um paçoquita e esse de merengue de morango! Porém, eu vou abrir muito chocolate, né? E aí, esses aqui eu vou doar, eu só vou pegar o de paçoquita pra gente provar juntos, e esses outros todos eu vou doar! Então é o seguinte, vou colocar esses aqui de volta na caixa! Eu realmente exagerei, eu até poderia fazer dois vídeos, mas como a gente já tá muito em cima da Páscoa, acho que não vai valer a pena, né? E como eu sei que vocês aí de casa amam as surpresas, os brinquedinhos que tem, eu comprei vários ovos de brinquedos! Eu só vou provar esse aqui realmente, porque assim, sabem que Caroline ama o quê? Ela mesma! Paçoca! Paçoca! Olha que ovo bonito! Olha! Hummm, que cheirinho de paçoca delícia! Ai, meu Deus! Ai, tô salivando, gente! Tô salivando! Vou deixar até embalagem aqui pra vocês ficarem rolando! Nossa Senhora, tá todo derretido! Eu amo chocolate derretido! Hummm, maravilhoso! Maravilhoso! Eu amei! Amei! Uhum, 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 uhum! Então esse aqui, né, vai pra meus doces do dia, já que eu abri ele! E agora vamos pra todos os ovos que tem surpresa! Gente, eu percorri vários supermercados atrás desses ovos! Inclusive, eu não encontrei um ovo! Eu pedi pra Rappi buscar, vocês sabem que eu sempre peço Rappi em todas as coisas! Faço supermercado, faço farmácia, faço tudo! E eu pedi pro cara ir lá no supermercado, muito longe da minha casa, pra pegar um ovo em especial, que eu queria muito, porque a surpresa dele é demais! Inclusive, se você nunca usou Rappi, aproveita, porque com o meu código CAROLBRAZOLINHO, vocês têm 30 reais de desconto e frete grátis no primeiro pedido! Fechou? Bora, 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 bora! Vou dizer qual que eu quero primeiro! Vou abrir esse da Moranguinho, que eu achei ele fofo demais! Fofo demais! Olha, ele é um chocolate ao leite com uma caneca! Ai, que lindo! Eu amo canecas! Ai, que bonitinho! O ovo, assim, relativamente é pequeno, né, gente? Bem pequenininho, mas é que a caneca é muito grande! Eu vou até provar o ovo... Ai, quebrei! O ovo da Arcor, bem gostoso! Tem alguma coisa dentro? Não! Vem com essa caneca linda! Ai, que linda! Gente, é minha cara essa caneca! Ai, eu vou usar muito! Imagina eu numa reunião de negócios aqui! Aham, então... Ai, que bonitinho! Eu amei! Amei, amei! Achei fofíssima demais! Dá eco! Vou dar uma nota pra cada um! Eu dou 9 de 10, assim... Eu dou 9 de 10, assim... Na realidade, é um copo! Não nem uma caneca! Um copo e uma caneca? Pode ser tudo! Pode ser o que você quiser! Vamos para o próximo! Eu vou abrir este da Hello Kitty! Eu achei a coisa mais fofinha! Ai, gente! Ficou uma bolsinha! Que fofo! Ai, eu amei! Ai, mano! Muito fofinho! Imagina! Carolina e Bresolinho passeando! E aí, gente? Queridão! Eu também! E você? Alô? Oi? Amei! 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 Então deixa eu abrir aqui, ó! Gente! Uh! Mais um ovo que acaba sendo um pouco menor! Mas... Ai, sério! Ai, eu achei muito fofo! Eu imagino! Tipo assim, eu com 5, 6 anos! O que eu faria com essa bolsinha? Porque eu vivia cheia de tralha! Cheia de um monte de coisa na mão! Batonzinho e coisinha! Eu ia colocar tudo aqui na minha bolsinha! Ai, eu achei lindo! Demais! Demais, demais, demais! Vou provar o ovinho! Eles estão todos meio molengos! Porque hoje tá um calor em São Paulo! Lá vem as formigas! Hum! Os ovos são normais! Eles são chocolate! Mas, né? Se vocês aí de casa quisessem chocolate, comprar uma barra, né? Eu sei muito bem que vocês estão interessados no quê? Na bolsinha! Na canequinha! E eu também! Eu achei muito fofa! O próximo vai ser dela! Linda! Maravilhosa! Barbie! Barbie! Turururu! Lá, 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 lá! Turururu! Gente, não vem nada? Você tá zoando com a minha cara! Vem com uma sereia com cauda que muda de cor! Ah! Ela deve tá dentro do ovo! Os outros vieram fora! Eu achei que essa aqui ia vir fora também! Mas não! E abre o ovinho aqui! Veio com o furo! Abre o ovinho e... Tcharam! A Barbie! Que pequeno, né? Ah, não! Ela tá dobrada! Ela é maior do que isso! Vou pegar um copo de água! Peguei um copo assim, que dá pra enxergar bem a nossa Barbie! Então, aqui está ela! Vou mostrar ela pra vocês bonitinha! Ó, aqui está ela! Nossa Barbie linda, maravilhosa! Ela vem dobradinha assim dentro do ovo! Assim dentro do ovo! Olha, ela é ginasta! Ai, achei ela linda, tá? Achei ela muito bonitinha! E diz que ela muda de cor na água! Então vamos colocar ela dentro da água! Bom, vamos abrir outro ovo! Enquanto isso, nossa Barbie fica aqui do lado! Pra ver se ela vai mudar de cor ou não! O nosso próximo ovo! É da Patrulha! Você é uma pessoa que se diverte mais abrindo ovos, né gente? Ai, esse era meu sonho quando eu era criança! Agora que eu sou adulta, eu realizo meus sonhos de criança! Esse aqui, ele vem com uma lanterna! Ai, que demais! Tem um copo, né? O ovo aqui... Ó, eu vou deixar esse ovo aqui também pra doar, porque esse também é da Arcor! Então eu nem vou abrir ele, fechou? E aqui está a nossa lanterninha! É, eu dei na minha cara mesmo! Olha, uma lanterna muito legal! Muito legal! Vamos ver se ela é forte! Ah, ela é forte! Eu gostei! Olha eu durante a noite aqui, ó! Tem um negócio aqui que gira, mas eu não entendi o que é! Ai! Ah! É pra carregar? Acho que é, né? Ah, achei demais! Eu penso eu, como criança, eu ia amar uma lanterninha da Patrôlia! Da Patrôl! O próximo ovo é aquele que eu fiz o cara aí do outro lado de São Paulo buscar, porque eu fiquei muito curiosa, de verdade! Que é o ovo da Nerf! Simplesmente eu achei demais, 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 demais! Tá rolando copos e coisas aqui, porque não queiram ver a bagunça que tá atrás dessa câmera! Olha ele aqui, o ovinho da Nerf! E o ovinho da Nerf! E o ovinho da Nerf! Ele simplesmente vem com uma Nerf espirra água! Cês têm noção? Que demais! Ai, que demais! Ai, que demais! Ai, que demais! Essa oportunidade! Eu não pensei que fosse tão forte! É muito forte! E assim termina o canal de Carol Brasolim, porque ela tirou água na sua câmera e pifou a câmera! Mas eu amei! Eu amei! Eu amei, eu amei! Eu amei, eu amei! Valeu a minha expectativa, porque eu achei demais esse brinquedo! Demais mesmo! Ele é pequenininho assim, ó! Dá pra botar dentro do bolso, levar com água e do nada... E guardar no bolso de novo, tipo, fingir que nada aconteceu! E o último ovo é um que eu sei! Todo mundo aí de casa, você aí de casa, pira nele! Todo mundo pira nele! É o ovo da LOL! LOL! Não, não, não! Aqui está ele! O ovo da LOL, que vem simplesmente com uma Kombi, como essa! Que bonitinhas as vidadinhas ali dentro! E aqui temos a LOL! Ai, muito fofo, gente! Mentira! Ai, eu amei! Eu amei! Dá pra adesivar a Kombi! Aqui tem o ovinho! Gente, não! Eu vou adesivar! Ai, tem até a menininha pra colocar ela dentro! Ai, que tudo! Ai, eu vou adesivar! Dois mil anos depois... Gente! Olha que coisa mais fofa! Sério, eu amei! Amei, amei, amei! Adesivei bem mal, inclusive, né? Olha, tem placa, tem as laterais, tem a janelinha, tem rodinha... Ai, eu achei muito fofinho! Mas enfim, meus amores... Ah, a nossa Barbie! Gente, não mudou de cor? Mudou? Não mudou! Vem com uma sereia que a cauda muda de cor na água! Mas enfim, meus amores... Eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final, comentar... Regi, pede, páscoa... Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau!